O leitivo, fruto do esclarecimento que se ministra nesse ambiente, tendo em vista ser a maior caridade. A caridade que permite o indivíduo se autopromover, se esclarecer, se orientar, se politizar, desta forma adquirindo a condição de administrar e nortear a sua própria vida neste mundo vivendo de prova e expiação, seja de natureza material ou de natureza espiritual. Hoje, certamente, é uma data festiva onde se comemora a independência desta nação. Nada mais justo do que emitirmos as nossas puríssimas vibrações, vibração de reconhecimento pela a desenvoltura, pela dedicação e pela inteligência que esses homens que são coroados nesta data cívica como heróis. Ele lutou para defender a liberdade deste povo, embora esta liberdade seja mais do que justo uma... um grande avanço no progresso dessa gente. Gente essa e da qual nós fazemos parte. Então, para esses, as nossas mais sinceras gratidões, de estima, de amizade, de reconhecimento que eles recebam deste Instituto, desta Casa, as mais puras e respeitosa consideração de prestígio pela aosadia, pela audácia, pela coragem e, sobretudo, pela inteligência. Eles estarão ponderando como nós que a verdadeira liberdade ainda não fora expressada aqui neste país, que é a liberdade de ter o direito de Estado exercido por parte daqueles que se dizem, porque nós, assim, na condição de promotores, promovendo para eles esse direito de dirigir, e, assim, nos referirmos, perante a sociedade. Refiro-me aos representantes, nós, que nós colocamos na condição de presidentes, deputados, senadores, governadores, prefeitos e vereadores. E fomos nós que, assim, o deliberamos, por intermédio de um ato cívico também, que expressa a liberdade de cada um e que faz parte deste roteiro comemorativo da data de hoje. Sem essa liberdade, não teríamos essa capacidade de ter essa possibilidade de escolha, de decisão. Isso é um avanço muito grande. O que se quer agora é que esses representantes reconheçam que nós nomeamos na condição de homens confiáveis, que lutem com a sua bravura de inteligência, de talento e demonstram dele, que, conforme nós observamos nos palanques, na apresentação de suas plataformas de trabalho, as suas promessas, que cumprem aquilo que falam. E é por isso que nós o confiamos nessa sua falácia. E muitos não estão cumprindo com essa obrigação. Estão devendo. Estão indo para lá para frustrarmos a nossa confiança. A cada dia, a cada momento, os noticiários, da imprensa falada e visual. E não ganha para isto. Com o seu salário, com uma pessoa empregada que tem o seu emprego. É o contrário daqui. Que, infelizmente, não estão indo para lá com esse sentimento. Muito pelo contrário. Não preciso nem dizer. É vergonhoso. A data de hoje não merece nem que a gente fale. O sentimento com que estão indo para lá. Uma coisa é certa. Entra pobre e não sai pobre. Quando consegue sair, né? Porque muitos querem se eternizar no poder. Essa aqui é a verdade. Então, não podemos ainda considerar um país liberto. Dotado de liberdade. Enquanto estivermos vivenciando criaturas com essas mentalidades. Não alterando as nossas vidas na sociedade. É lamentável dizer, mas é uma verdade. É dura. Dói. Machuca. Mas tem que machucar mesmo. Para atingir esses que diz respeito. Aos que não diz respeito, muito pelo contrário. Se sentem felizes. Como eu. Isso não me diz respeito em nada. É porque se eu me prestasse um dia a exercer uma atividade desse quilate. Eu ia desempenhar numa atividade que certamente ia chocar com quem lá eu ia achar. Eu iria criar uma lei que possibilitasse esse indivíduo na condição de liderante público ter o seu salário reajustado pelo povo. Como o do povo é reajustado por eles. Ainda é cedo que eu vou ir para lá. Não posso ir ainda. Eu não passo nem na porta. Do planalto. Vão me fulminar. Desenvolver uma atividade dessa natureza. Criar uma lei dessa natureza. Diante da situação de hoje. É lógico. Iria uma estrucidade lá dentro. Mas isso é lógico. Isso é lógico. Não pode. É injusto. É incoerente. É um crime. Eu na condição de um liderante. De uma liderança pública. Cria uma lei que estabelece a você, cidadão. Trabalhar 35 anos. E vai ser mudada já. Enquanto eu, representante seu nessa sociedade, só trabalho 12 anos para me aposentar. Isso é um crime dos mais miseráveis que pode acontecer. É isso que revolta. É isso que me tira a alegria de me consagrar. No dia de hoje, me liberto nesse país. Eu não me acho. Eu me considero um cidadão brasileiro triste com esta situação. Isso é uma injustiça. Isso é um crime perante uma sociedade chamada brasileira. E esse crime está nas costas dos representantes desse país. Se quiser me levar para a cadeia, me leve. Pouco me importa. Eu estou falando a verdade. Estou expressando aqui o meu sentimento. Agora vão mexer. Não é mais 35 anos. Não é mais 35 anos. Você tem que ter a idade de 70 anos. A mulher 70, o homem 75. Outro crime. E aos nossos liderantes? E aos nossos legisladores? Quantos anos eles vão trabalhar? Eles vão mudar a lei? Para eles trabalharem também, só se aposentar com 70 anos. Mulher e homem 75 como trabalhador braçal. Que alavanca o progresso desta nação. Que possibilitou. Hoje ele está lá deliberando leis. Coisa que não tinha antes dessa liberdade. E se comemora hoje. Será que esses homens que lutaram por essa independência estão felizes? Os seus espíritos estão alegres? Porque o homem morreu. Mas o veneno não. O espírito também. Eles estão assistindo. Tudo isso. Quando vê um representante de uma nação criar uma lei que obriga o cidadão, o trabalhador. Só se aposentar depois de completar 75 anos de idade, na condição de homem e mulher 70. Enquanto ele continua trabalhando só tendo 4 mandatos, ou melhor, 3 mandatos de 4 anos, forma 12 anos, tem direito de se aposentar. Qual é o cidadão que vai se encontrar e se achar no direito e se rotular feliz com essa liberdade brasileira? Qual é o cidadão que vai se encontrar? Eu não me anjo. Eu não me anjo. Não me considero ainda tomado de liberdade neste país. Infelizmente. Agora, o que nos conforma, o que nos enche de alegria, é ser partidarista de uma teoria espiritista, de uma ciência positiva, que prova e comprova, com fatos, inegáveis, provas irrecusáveis, que a lei da reencarnação existe. Preparem-se, vocês, liderantes, público, vocês irão reencarnar. E reencarnando, vocês vão experimentar na pele a lei, o guante da lei que vocês criaram. Vocês também vão trabalhar na presença de trabalhadores para ser assalariado. Isso é que me conforta. Isso é que me conforta. Porque, meus senhores, eu não quero nem citar nome para não me comprometer, que tudo agora é processo, né? Vocês vão dizer, a lei da reencarnação é uma realidade. Não é nem fato. Não falam por aí. É uma realidade. Independente da crença, da descrença, da aceitação e da inaceitação de vocês. Independente do que vocês creiam, acredite ou não, ela existe. É uma realidade que está muito além dos fatos. Vocês reencarnarão para experimentar na pele o guante da lei que vocês criaram. Ou seja, vão ser também assalariado, ganhar um salário mínimo e trabalhar na condição de uma pessoa que se preparou, trabalhou e não está tendo oportunidade para exercer a função que sabe fazer e ganhar um salário digno. Ganharam esse salário durante 75 anos de trabalho para ter direito de se aposentar, continuando ganhando esse salário. É isso que nos enche de conformação, de alegria. Vocês serão, um dia, um dos nossos. Será que vocês vão reencarnar com essa capacidade intelectual tão desenvolvida? Para deliberar, criar as leis, conforme criam leis, muito sábios, muito inteligentes. Que ludibria, engana com uma facilidade estupenda. E com isso, se autopromove, né? E ainda goza da gente pequena. Conforme os relatos, narra aí, né? As gozações, as curtições que fazem. Que digam aí os encontros de vocês nos momentos em que recebem os seus amigos das mesmas condições, nos seus palacentes, nas suas mansões, e exibem e passam de ouro, alegando que aqueles copos que me ferrou com a pobre, conforme a gente vê, né? Muito bonito. O mais bonito seria se conseguisse isso com o suor dos seus rostos e não com o suor do trabalhador brasileiro. que é o único que deveria, os únicos que deveria, dar hoje um grito de alegria. Porque o progresso desse país se deve a esses. Esses trabalhadores graçais. Hoje, o avanço tecnológico está aí. Mas para chegar a esse ponto, teve que começar de baixo. Teve que ter uma casa, um abril, para se instalar e montar seus equipamentos. Isso se deve ao trabalhador braçado. Por que diminuir ele? Por que diminuir ele? Por que não dar a dignidade a ele? De ir, vir, de se investir, de se calçar, de comer, de se instruir. Por que não fazem isso? Por que não criam essas leis? Me dando essas possibilidades. Saem por que não criam? Por que isso gera gasto? Gera despesa. E gerando despesa, diminui a quantidade do cofre para tirar os proveitos. É por isso que não fazem. Condição tem. A nação oferece condição para isso. Somos uma nação riquíssima. Temos de tudo aqui. Não era para hoje estar vivendo vivendo numa situação dessa. A educação, uma lástima. A saúde piorou. Segurança não fala mais. moradia? Moradia? Ai, moradia. É um caso sério. Tá aí. Esse é o meu desabafo. Na condição de um aniversário do dia. Essa pessoa que nos fala que é fã de um indivíduo que se eu pudesse eu pegava esse cara beijava na boca desse cara dormia na cama com ele e se possível fosse até paria dele. Você sabe que esse cara sou eu mesmo. Porque eu me amo. Agora eu tenho que ser maluco. pois qualquer pessoa a gente está ficando doido. Nem que já não gosta. Vamos falar agora do livro Os Investigadores da Alme e do Espírito Cinco Séculos de Pesquisas de Carlos Bernardo Loureiro Outro gigante defensor da liberdade da justiça e do amor aqui nesta terra baiana. Diga-se que passamos. Neuto Gonçalves de Barros nasceu na cidade de Cachoeira Paulista São Paulo a 13 de setembro de 1915 e desencarnou no Rio de Janeiro no dia 20 de março de 1997. Era filho de Alberto Gonçalves de Barros e Eufrazina Prado de Barros. Seu pai foi espírita conhecido dedicando-se de maneira o médio Francisco Teixeira Mins ou Melhão Francisco Peixoto Mins vai acomodar-se na cabine e entoado o hino e é feita uma prece. Fazem-se alguns minutos de meditação a fim de se estabelecer uma perfeita sintonia de pensamentos elevados. Durante o que são livrados os nomes de vários doentes. Nota-se em parte lateral direita do gabinete mediúnico uma luz mortiça. Em seguida surgiu um foco de luz intensa cuja duração ultrapassou o tempo em que foi entoado o hino canção materna. Uma voz se ouve a recomendar a força apagada à pequena luz e em vez de leitura habitual de uma página doutrinária para os comentários recomenda sejam lembrados alguns preceitos evangélicos. É feita uma oração em intenção dos doentes. O Espírito José Grosso em voz direta pede que seja anunciada uma máxima evangélica. Proclama-se a seguinte a mais os uns aos outros. Logo aparece um painel luminoso em que figuram em alto relevo os caracteres desse grande mandamento de Jesus. esse painel produzido pelos Espíritos. Claro, né? O fenômeno surpreendeu pelo seu encanto e pelo ineditismo da sua aparição. João de Deus materializado sem vem ao salão empunhando o referido painel com esse dizer. Logo que o bondoso Espírito regressa à cabine José Grosso materializado volta a entreter os assistentes com as suas apreciadas gargalhadas pedem-no que transmita a João de Deus que traga outro painel constituído das seguintes palavras de Jesus seja o vosso falar sim sim não não mal acabado de concluir esta solicitação e outro painel apareceu com a frase de Jesus tudo isso materializado pelos Espíritos que ali está alguém da assistência exclamou e Jesus chorou de pronto forma-se uma frase luminosa constituída dessas palavras depois disse um Espírito aconselha aos assistentes que se achavam próximos da cabine onde estavam alguns doentes pedindo a este que ali se conservassem adiantando que a filhinha de Orvide ia receber aplicação de força radiativa cujos reflexos podiam prejudicar a saúde das pessoas saudáveis a ponderada recomendação foi cumprida rigorosa e prontamente vê-se então passar uma peça luminosa aparentando um grosso tecido orgânzim que sobre a altura do teto descendo um pouco e balançando em todas as direções no salão agigantando-se como se for a leve pluma ao saber de um corpo muito delicado mais sutil do que a mais doce brisa feita as exibições de poluição vem iluminar-se sob o corpo da menina Raquel tocando-a levemente repetidas vezes a exemplo de quem aplica passes longitudinais a invulgar a operação é feita durante aproximadamente dois minutos subindo novamente silenciosamente suave até o teto precipitando-se entre as sombras espécies da parte superior do biombo o fenômeno assombrou pelo valor de seu alcance assistencial e do seu ineditismo Nina a lueira materializada vem ao salão Nina é o espírito né conversando com alguns assistentes e fazendo-lhes presentes de flores naturais sucede-lhe ler Neuza Magaldi numa materialização nítida conversando animadamente com os confrudes de juiz de fora os quais oferece carros margaridas e saudades em toa o hino da juventude Francisco Cândido Xavier que toda assistência acompanha com visíveis entusiasmos recolhendo-se em seguida aparece um novo quadro luminoso em que se via o seguinte salve o espiritismo da verdade Pititinga Sheila profere rápida alocução doutrinária em voz direta isso é sem intervenção do médium sem intervenção da voz do médium um dístico luminoso surge em caracteres brilhantes formando a seguinte frase perdoai setenta vezes sete margarida novo painel luminoso foi apreciado contendo esta máxima orai e vigiai para não caíres em tentação um dos guias recomenda que os trabalhos sejam encerrados é feita a prece final sendo a sessão encerrada por Neuto Gonçalves de Barcos enquanto o médium Peixotin é despertado da camisa maiores informações sobre a admirável faculdade mediúnica de Francisco Peixoto Lins Peixotin pode ser encontrada na obra vida e obra de Peixotin de Humberto Vasconcelos Recife de Pernambuco 1994 aí para quem quer pesquisar e conhecer mais a respeito desse grande médium ele figurou na condição de médium de efeito físico quando encarnado aqui nesta terra chamada Brasil a gente vamos agora para a segunda parte e a parte assistencial aos sofredores que são trazidos para aqui em busca de um alívio e de um consolo e assim sim